Conforto e praticidade não faltam por aqui, porque o Gran Reserva Paulista realmente está com obras aceleradas, uma campanha show de bola, 13º em dobro, sem falar na localização que é maravilhosa. Tietê Plaza Shopping aqui do lado. Você também tem a estação de trem Piqueri e acesso fácil também para Tietê, Pinheiros, Praianguera, Castelo Branco. Aqui é um condomínio fechado, gente, com muita segurança. Vamos lá, dois dormitórios, lazer equipado e vaga de garagem demarcada. Tem base da polícia, também militar, bicicletário, duas praças, 13º em dobro é a nova campanha. Dispondo de até 3 mil reais na compra do seu apartamento e a promoção é por tempo limitado, hein, gente? Entrada em até 60 vezes, documentação grátis, subsídio de até 29 mil reais. Tem que vir conhecer os decorados, porque essa campanha está demais. Chega de pagar aluguel, venha pra cá, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 2150. Tem o telefone também, 4004-9000, Gran Reserva Paulista. Baita oportunidade, vem, venha conhecer.